Beleza, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e hoje a gente vai ter o Carnazomba e a gente tá indo agora pra ir. É um evento de zumba aqui da cidade. Aí vai o meu namorado, ele vai me acompanhar lá, né? Fazer companhia. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí